Em alguns vídeos eu menciono pra você biografia humana. Até mesmo no meu Draw My Life, eu indiretamente coloquei ali alguma informação sobre a biografia. E hoje eu quero te explicar o que é a biografia humana, as leis espirituais que regem a sua vida. A gente tem aqui uma circunferência e uma semicircunferência. Essa circunferência aqui é a roda das encarnações, que em sânscrito se chama samsara. A roda das encarnações é o caminho que a sua consciência faz, uma encarnação após a outra. Ela vem, encontra um momento de perfeição, toma a decisão de voltar à Terra e num dado momento, aqui, encontra a linha biológica e cria um corpo. Vamos ver como é que isso acontece. Então, esta é a roda das encarnações, samsara, e também o círculo, a circunferência, por onde passa a sua consciência. Então, curva da consciência, essa de cima. E aqui embaixo, essa semicircunferência, é a curva biológica. Então, só por essas curvas, a gente consegue ver que aquilo que é biológico, o seu corpo, tem começo, desenvolvimento, apogeu, declínio e fim. Mas o mesmo não acontece com a sua consciência. Ela, em algum momento, encontra este corpo, segue com ele. Enquanto o corpo declina, ela começa a se elevar aos assuntos espirituais, até que ela desprende do corpo e volta novamente a um momento entre a morte e um novo nascimento. Então, este momento aqui, que é o mesmo que este aqui, seria o momento de um nascimento de uma pessoa. Enquanto que este momento aqui, o mesmo que este aqui, seria o momento da morte de uma pessoa. Ou quando a consciência se desprende do corpo. Estas duas curvas juntas, compõem o que chamamos de leis biográficas. As leis que regem como que isso aqui acontece, uma vida após a outra. O estudo das leis biográficas é um estudo super profundo, porque a cada momento da sua vida, certas coisas acontecem e existem, de fato, leis que estão regendo isso. Eu vou dar alguns exemplos simples, que acontecem na vida de todos os seres humanos. Aproximadamente, com um ano de idade, a pessoa aprende a andar. Pode ser um pouco antes, um pouco depois. Aproximadamente, com dois anos de idade, a pessoa aprende a falar. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. E aproximadamente, aos três anos, a criança aprende a pensar. E diz, eu. E diz, não. Porque existe ali um eu presente. Então, existe uma lei biográfica que diz, no primeiro ano, você anda. No segundo ano, você fala. No terceiro ano, você pensa. E assim por diante, um ano após o outro, leis biográficas estão atuando, são leis espirituais, que fazem com que certas coisas aconteçam na sua vida, com um único propósito. Esse propósito é a perfeição. A gente atingir o estado de iluminação e, então, o estado de unidade com o divino. Eu vou passar hoje pra você um pouquinho de como essas leis funcionam. Porque, como eu disse, é bastante complexo. Imagine uma existência de uma pessoa e todas as leis que vão regendo essa existência até o fim da vida. Então, eu vou dar uma noção geral pra você ter uma ideia. Vamos lá. Quando a pessoa nasce, que é este momento aqui, é o momento, na verdade, onde apenas o corpo físico nasce. Como assim só o corpo físico? Quer dizer o seguinte, quando uma mãe gestou no seu ventre uma criança, A gente pode afirmar que 100% das células daquele bebê são células da mãe. As próprias células da mãe foram gerando aquele novo ser. Quando ele nasce, significa que esse organismo biológico se desprendeu da mãe e se tornou, entre aspas, independente. Não independente, porque um bebê é totalmente dependente da mãe, mas independente para a sua formação. Todas as células da mãe formaram aquele bebê até um ponto em que ele ficou independente para continuar o seu crescimento sozinho. Então, podemos afirmar que quando a criança nasce, quem nasceu foi o seu corpo físico, pois ele se tornou independente do corpo físico da mãe. No entanto, outros organismos, outros corpos, não estão independentes. Além do corpo físico, nós temos a energia vital que rege esse corpo, que permeia esse corpo. A energia vital faz com que o corpo cresça e seja saudável. Muito bem. O corpo vital da criança, ele ainda é dependente da mãe. A gente pode ver isso pela necessidade do aleitamento materno, porque o leite materno é a pura vitalidade, é esse corpo vital passando através do organismo da mãe para a criança. Então, o bebezinho, ele ficou independente no seu corpo físico, mas ele vai continuar dependente no seu corpo vital ou corpo etérico por vários anos mais. Esse segundo corpo, ele vai buscar a energia vital principalmente da mãe, mas também de outras pessoas que acompanham o seu desenvolvimento, como a professora do jardim de infância, como uma avó que toma conta, o pai, uma babá, alguém que esteja próximo da pessoa. Você já deve ter percebido, se você teve a experiência de ter uma criança pequena, o quanto essa criança te suga. Não é que ela te suga, é que o organismo vital dela, o corpo etérico, é dependente do corpo etérico das pessoas que cuidam dela. Até o dia em que esse corpo etérico vai ficar independente e vai se individualizar. Então, nasceu o corpo físico, anos mais tarde, nasce o segundo corpo. Ele se torna independente. Esse segundo corpo, chamado corpo etérico, nasce aproximadamente sete anos depois do nascimento da criança. Na verdade, o marco do nascimento do corpo etérico é a troca dos dentes, quando a criança começa a trocar os dentes. Então, a criança está pronta para a idade escolar. Ela está pronta para que essa força da vitalidade, já independente, se dedique a aprender. Aprender a ler e escrever, a aprender sobre matemática, a tomar conhecimento da existência de outros idiomas, que não a língua materna, e assim por diante. Antes disso, quando a criança é submetida a processo de aprendizado mais intenso, o que acontece é que essa força, que está tentando se desvincular e se tornar independente, ela é transferida para o processo de aprendizado, em detrimento da boa saúde dessa criança. Às vezes, essa boa saúde, ou a falta da saúde, não se manifesta aqui, mas muito tempo depois, ao longo desta biografia. Então, mais ou menos aos sete anos, um pouco menos, às vezes seis até cinco, nasce o segundo corpo, o corpo da vitalidade. Mas, e os outros corpos? A gente tem outros, eu menciono em outros vídeos. Por exemplo, o corpo das emoções, ou o corpo astral. A criança de idade escolar, entre sete a doze anos, treze anos aproximadamente, tem emoções. A gente vê que ela se emociona. Mas as emoções não são desvinculadas de uma emoção de grupo. As emoções da criança, elas têm muito a ver com as emoções da família, em que ela está inserida, e do grupo escolar, onde ela está inserida. Portanto, as emoções não são individuais, elas são dependentes de um contexto. O corpo emocional ou astral se torna independente e efetivamente nasce sete anos mais tarde, por volta dos quatorze anos. Um pouco menos, às vezes, treze até doze. E a gente percebe isso bem claramente nas meninas. Porque aqui, o nascimento do corpo astral é marcado pela primeira menstruação. Então, recapitulando, a gente tem um nascimento físico, quando nasce. O nascimento do corpo etérico ou vital, perto dos sete anos. O nascimento do corpo astral, ou de emoções, perto dos quatorze anos. Então, quando nasce esse corpo, o astral, o jovenzinho, o adolescente, entra nessa fase de adolescência, e a gente vê como as emoções aí estão bem individualizadas. Lembra de você, quando você tinha quinze, dezesseis anos? As paixões, os amores platônicos, a necessidade de viver emoções diferentes, experimentar o novo, coisa que as crianças não têm. Porque aqui, a astralidade, as emoções são suas, e não pertencem a um grupo. Logo depois, a gente vai ter, sete anos depois, o nascimento do último corpo. O corpo dos pensamentos, ou o corpo mental, que acontece perto dos vinte e um anos. Como assim, Kátia? Quer dizer que a pessoa não pensa antes? Claro que ela pensa. No entanto, seus pensamentos não são individuais. Os pensamentos fazem parte dos pensamentos de uma coletividade, de um grupo. Lembra de quando você era adolescente? O que você pensava? Era individual seu, ou era parte do pensamento do grupo em que você estava? Às vezes da família, às vezes dos amigos, às vezes de alguém que você admirava. Mas não era individual. Ele só se individualiza realmente perto dos vinte e um anos. Então, dá para a gente ver por aqui que as leis biográficas, elas começam a agir sobre nós, nos dizendo que a gente leva pelo menos vinte e um anos para estar pronto para essa consciência de fato encarnar. A gente só é um ser humano inteiro depois dos vinte e um anos. Aqui, a gente teria assunto para muitas discussões. Por exemplo, todo o modo como a sociedade hoje está organizada de modo a dificultar esse processo. E jovens, muito jovens, às vezes com idade de dezesseis, dezessete anos, são obrigados a tomar decisões importantíssimas na vida. Como, por exemplo, que carreira seguir. É impossível um jovenzinho de dezesseis, dezessete anos saber qual é o seu propósito de existência na vida. É impossível. E isso é um estresse tão grande para o campo emocional e mental que pode gerar infelicidade e doenças psíquicas ao longo da vida. Até, muitas vezes, o fim da vida. A nossa sociedade hoje, ela é chamada pelo Dr. Gabriel Cousins de cultura da morte. Porque ela não preserva as leis naturais e espirituais do desenvolvimento humano. E aqui a gente teria muito assunto que a gente pode conversar outros dias. Mas veja só, as leis levaram a pessoa a encarnar perto dos vinte e um anos. E depois a gente vai ter mais vinte e um anos, até os quarenta e dois, de desenvolvimento. As leis espirituais para essa fase são principalmente leis de encontros. A gente vai ter encontros muito importantes aqui. Não que a gente não tenha encontros aqui. O encontro muito importante é com seu pai, com sua mãe, com alguns professores, alguns amigos. Mas aqui, nessa fase, temos encontros importantíssimos. Que vão nos conduzir, de fato, ao nosso propósito divino na Terra. A um aprendizado importante e, às vezes, algum acerto kármico. E nessa fase, idealmente, nós deveríamos estar atuando no nosso propósito divino. Todos os acontecimentos da sua vida, eles levam a nos dar uma noção de qual é esse propósito divino. E a gente tem alguns indicativos perto da idade de doze anos. A gente tem um novo indicativo perto dos dezoito anos. E depois, novamente, aos vinte e oito. Aos trinta e três. Aos trinta e sete. E, bem definitivo, aos quarenta e dois. Esses pontinhos importantes, que são marcos biográficos, quando unidos, mostram para a gente uma linha que eu vou chamar aqui de fio vermelho da biografia. Isso eu menciono também no meu vídeo Draw My Life e em outros momentos, em outros vídeos. Essa linha vermelha, o fio vermelho da biografia, é possível de ser identificado quando a gente estuda a própria biografia sob a ótica das leis espirituais. Eu vou citar aqui algumas crises que a gente tem. A maioria das pessoas tem uma crise bem aqui, que fica perto dos vinte e oito anos. Pode ser vinte e sete, pode ser trinta, por aí. Eu tive uma crise muito grave aos vinte e nove. E nessa crise, é como se você terminou de encarnar aos vinte e um, tem um tempo de amadurecimento do seu corpo mental, e então, de fato, o seu eu está presente. E o eu presente se lembra vagamente do que foi combinado antes do processo encarnatório, aqui. E ele te dá uma cobrada. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no casamento certo? Será que eu estou na vida certa? Na cidade certa? No país? No emprego? E aqui a gente tem uma crise grave. E muitas pessoas jogam tudo para o alto, como eu fiz, e muda completamente de vida. Bom, aqui foi uma noção do que é a biografia. E em algum momento eu pretendo explicar para vocês todo esse processo, como ele acontece. Inclusive, o que acontece entre a morte e um novo nascimento. Espero que você tenha gostado dessa explicação básica a respeito da biografia humana. E se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e esteja com a gente toda quarta-feira, às 10 horas. Um grande abraço!